Fala galera, WP Digas tá na área com mais um vídeo sobre PES 2019. Nesse vídeo aqui de hoje, vou trazer pra vocês aí as configurações gerais que eu uso no meu PES 2019, beleza? Você pode utilizar aí no seu jogo e na sua demo que vai dar certo. Então, temos as opções aí, a última lá do oficial do PES, não vamos mexer. Posição do radar, galera, você pode deixar o translúcido, olha só, embaixo translúcido, você que gosta de jogar com o radar, você pode desligar, beleza? Beleza? Indicador de nome de jogador, eu boto sim, que é aquele indicadorzinho que aparece lá no cantinho da tela. Esses dois aqui padrão, você deixa do jeito que tá. E aqui galera, tá tudo sim, mas o exibir nome do adversário fica não, quando você bota no jogo. Como eu tá salvado, tá sim. Você tira não e bota sim, que é o nome do adversário, do seu jogador. Você bota o nome do seu jogador, aparece lá que chama o Ronaldo, porém se você estiver jogando contra o adversário seu, contra a máquina, vai tá desligado, beleza? Configurações de som, galera. Aqui é opcional, é a única coisa que é opcional. Eu gosto de abaixar aqui um pouquinho o volume de música e também de narrador, não é aqui que mexe. Porque eu gosto de ouvir mais o som do jogo, o som do campo. Eu vou diminuir esses dois aí, como vocês estão vendo, sonoros no menu e música de fundo. E os sons de campo, galera, aqui é o que tem que estar no máximo, porque você vai ouvir aí o som de toque de bola, quando a bola bate na traga, além de tremer no controle, beleza? Configuração de velocidade de jogo. O jogo online, galera, ele é no nível zero. Então, para aumentar a velocidade, você bota dois, que eu gosto de jogar com os meus amigos aqui em casa, quando é offline, e você pode botar menos dois, se a ficar lentão. Mas o jeito online é zero mesmo. Ajuste de brilho, fica por 50, por 50, mesmo jeito. E tipo de vibração de controle, eu também não mexo. Esse último PES aí que eu falei, eu não vou mexer, beleza? Configuração de câmera, galera. Tem o meu vídeo anterior de PES 2019, que eu mostrei para vocês aí a melhor câmera, que você tem que estar lá no tipo de câmera, tem que estar ali personalizado, e você vai mexer embaixo. Se você não viu, galera, é só você vir em altura ali, quando tiver a opção lá no jogo, você bota no 4, ok? E o zoom no zero. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreve. Até a próxima. Tchau e fui!